Oze horas vinte e cinco minutos. Está entrando no ar grande jornal Rio Notícias jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá hoje é terça-feira dia dois de abril de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial de conscientização do autismo. E o dia internacional do livro Infanto Juvenil. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Tarifa do metrô Rio sobe de quatro reais e trinta centavos para quatro reais e sessenta centavos a partir desta terça-feira. Servidores municipais do Rio de Janeiro recebem salário hoje. Ministério da educação prorroga até sexta-feira prazo para alunos concluírem inscrição do FIES após falha no sistema. Mais de sessenta barragens vão ser interditadas por problemas de estabilidade. Organização Mundial do Comércio prevê desaceleração mundial em dois mil e dezenove. E o parlamento britânico rejeita quatro alternativas de acordo do Brexit. O Ministério Público do Rio de Janeiro expediu uma recomendação à Prefeitura do Rio para que apresente um cronograma para obras de saneamento básico nas áreas de comunidades da zona oeste. A notificação estabelece que a Prefeitura deve se manifestar até o dia nove de abril sobre estudo que propõe obras de captação de esgoto sanitário em tempo seco nas galerias pluviais existentes junto às regiões carentes. O estudo, elaborado pela Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, revela que 259 mil, 223 pessoas vivem em áreas informais na região, a maioria sem saneamento básico. A cidade de Macaé receberá o caminhão tomógrafo da Secretaria Estadual de Saúde este ano. Até o próximo dia 26 de abril, o equipamento fica à disposição na Praça Washington Luiz, na região central do município, de 8 da manhã às 5 da tarde. O governo acredita que até dezembro vão ser realizados 9 mil exames de imagem. O cronograma já está sendo definido pelas equipes técnicas da Secretaria Estadual e vai seguir o mapeamento das regiões com maiores demandas. O caminhão permite o atendimento até 50 pacientes por dia. Os resultados ficam disponíveis em um prazo de 15 dias. O governador Wilson Witzel decidiu suspender as blitzes de trânsito realizadas pela Polícia Militar para vistoriar documentos e o estado do veículo. A decisão foi tomada após o Conselho de Segurança do governo analisar a sugestão indicada pelo deputado estadual, subtenente Bernardo, que defende o fim desta atribuição. Na última semana, o comando das unidades de polícia pacificadora já havia determinado a suspensão de toda e qualquer operação de fiscalização de trânsito por equipes das UPPs. A Alerj vota ainda hoje o projeto de lei que determina que os agentes do Detran filmem as abordagens. Uma diferença de quase meio bilhão de reais afasta os investimentos em pavimentação de logradouros feitos no Rio pelo prefeito Marcelo Crivella nos dois primeiros anos do seu governo, do total executado no mesmo período do segundo mandato de Eduardo Paes. Isso representa uma queda vertiginosa de 73,10% em recursos. Em 2013 e 2014, durante a gestão anterior, foram aplicados R$ 610.069.626. Em 2017 e 2018, na atual administração, a soma dos valores empregados caiu para R$ 164.062.063. Embora Eduardo Paes tenha preparado a cidade para mega eventos, especialistas e moradores afirmam que no dia a dia os esforços empenhados nos últimos anos são insuficientes. O preço da passagem do metrô no Rio vai subir a partir de hoje. A decisão foi anunciada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos de transportes aquaviários, ferroviários e metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro. O valor da tarifa vai subir em 7% dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,60. De acordo com nota divulgada pela agência, o reajuste anual é previsto em contrato e baseado na variação do índice de inflação calculado pela Fundação Getúlio Vargas entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, que foi de 6,74%. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira que o pagamento dos servidores municipais vai ser antecipado para hoje. O adiantamento é válido para todo o funcionalismo, sendo eles ativos, aposentados e pensionistas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, informou por meio de uma rede social que é previsto por lei o depósito no quinto dia útil do mês, mas a Prefeitura vai antecipar novamente o salário. Ele afirmou ainda que nesse dia 2 de abril o dinheiro vai estar na conta de todos os funcionários. Os servidores também contam com reajuste de 8,17% concedido sobre o salário de fevereiro pago em março. 11 horas 31 minutos. Cultura e Lazer. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Acontece nesta quarta e quinta-feira o programa CCBB Educativo. O mês de abril tem o foco na semana da conscientização do autismo. Durante essa semana o espaço organizou atividade atividades para pessoas autistas de todas as idades, para as famílias e para professores e educadores que trabalham com pessoas autistas. As atividades incluem visitas às exposições em cartaz, sessões de cinema e roda de conversa, além de uma palestra sobre metodologias pedagógicas para os professores e educadores que trabalham com crianças, jovens e adultos autistas. A programação é gratuita e pode ser vista no site do Centro Cultural Banco do Brasil. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E as inscrições para o circuito de corridas Pão de Açúcar estão abertas e a edição de 2019 promete várias novidades. Com distâncias acessíveis para crianças e adultos, a prova conta com a maratona de revezamento no dia 20 de outubro e a corrida Pão de Açúcar Kids no dia 19. A maratona de revezamento conta com aulas de alongamento e dança no palco da arena do evento, caminhões com telas LED, que compartilham imagens postadas pelos participantes, além da realização de treinos em todas as praças antes da corrida oficial. A corrida Kids também traz surpresas. Em parceria com o canal Nickelodeon, a prova conta com o personagem Bob Esponja para animar o evento com brincadeiras e atividades para as crianças. A maratona de revezamento Pão de Açúcar acontece às sete da manhã no monumento às pracinhas, no aterro do Flamengo. E o filme Dumbo estreou em primeiro lugar no Brasil. O novo live action da Disney arrecadou 10 milhões e 300 mil reais. Ele teve um público de 573 mil pessoas no fim de semana de estreia. O longa Capitã Marvel, o novo filme do estúdio Marvel, ficou no segundo lugar da bilheteria no Brasil. O filme que apresenta a ironina Karen Danvers, arrecadou 8 milhões e 400 mil reais neste fim de semana e segue quebrando recorde pelo mundo, chegando à impressionante marca de 990 milhões de dólares. E para fechar no dia 25 de abril, o Vivo Rio recebe uma homenagem especial à Nirvana, uma das mais influentes bandas dos anos 90. No palco, 16 músicos da orquestra Johann Sebastian Rio apresentam um repertório do grupo em uma roupagem clássica e inédita. O evento marca 25 anos sem o fundador da banda Kurt Cobain. O concerto tem início às 9 horas da noite do dia 25 de abril e os ingressos variam entre 60 e 250 reais. O Vivo Rio fica na Avenida Infante Dom Henrique, número 85, na zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com o céu claro, umidade relativa no ar, 66%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 30 graus. Grande Jornal Rio Notícias, nacionais. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado delegado Marcelo Freitas, informou que deve apresentar o parecer sobre a medida no dia 9 de abril. No entanto, segundo o parlamentar, mudanças no cenário político podem antecipar o relatório. Marcelo Freitas afirmou que pretende apresentar um relatório global, ou seja, sem o fatiamento da proposta de emenda à Constituição. O deputado segurou que a CCJ vai aprovar o parecer, que deve ser apresentado na próxima semana. A CCJ da Câmara é a porta de entrada da reforma da Previdência no Legislativo. A gráfica responsável pela impressão das provas do Enem desde 2009 e queria imprimir também a edição 2019, entrou com pedido de falência nesta segunda-feira. A multinacional R.R. Donnelly culpou as atuais condições de mercado na indústria gráfica e editorial. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio devem ser feitas de 6 a 17 de maio. Segundo o cronograma geral, o trabalho da gráfica começa no mesmo período das inscrições, mas o processo de elaborar uma nova licitação até a contratação de uma nova empresa leva no mínimo seis meses. Uma alternativa em casos emergenciais é o INEP conseguir uma dispensa de licitação para contratar uma gráfica e garantir a impressão segura das provas a tempo da aplicação do Enem 2019. A Advocacia Geral da União informou que vai aumentar em 50% o número de membros do grupo permanente que atua no combate à corrupção e na recuperação de recursos desviados dos cofres públicos. De acordo com a AGU, no prazo de dez dias, será lançado um edital para a seleção de 60 advogados da União para reforçar a equipe, que conta atualmente com 100 membros. O grupo permanente de atuação proativa foi criado em 2008 e atua na elaboração de ações de improbidade administrativa, de ressarcimento e nas questões envolvendo o governo federal no Tribunal de Contas da União. O governo federal vai começar a abrir mão do tratamento especial e diferenciado em negociações na Organização Mundial do Comércio. A nota cita exemplos como o acordo sobre salvaguardas, o acordo da agricultura e o acordo sobre a propriedade intelectual. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa, no entanto, não implica qualquer alteração ou redução da flexibilidade já existente no que diz respeito a certas regras dos acordos da OMC que estão em vigor. E em nota, o Itamaraty informou que as negociações foram anunciadas durante o encontro dos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos, no último dia 19 de março. As falhas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fizeram o Ministério da Educação prorrogar até esta sexta-feira o prazo para os estudantes selecionados na modalidade conseguirem concluir a inscrição no sistema. Milhares de universitários aprovados pelo programa estão sem poder ir à aula em universidades particulares por causa do problema que tem impedido a conclusão do processo e a garantia da matrícula. O resultado da chamada única do FIES do primeiro semestre de 2019 foi divulgado em 25 de fevereiro. Inicialmente, o edital previa o período entre 26 de fevereiro a 7 de março para a fase de complementação da inscrição, mas quando os estudantes chegavam à fase de fechar o contrato, eles eram informados de que faltavam informações no cadastro. E a Agência Nacional de Mineração informou que decidiu interditar uma série de barragens por problemas de estabilidade. Inicialmente serão 67 barragens interditadas. A ANM, disse que o motivo, é a ausência de uma documentação e também porque as informações encaminhadas pelas empresas apontaram falta de estabilidade nos empreendimentos. A decisão ocorre após a Vale ter divulgado informações atualizadas sobre as declarações de estabilidade de barragens utilizadas em suas operações. A confiabilidade do documento, porém, passou a ser questionada a partir da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, ocorrida no dia 25 de janeiro, quando uma barragem na mina do Feijão se rompeu causando mais de 200 mortes. 11 horas 39 minutos. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Jennifer? Olá, Claudio Soares. A cientista brasileira Débora Foguel, membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu a medalha Mieta Santiago, junto com outras quatro personalidades. O campo de estudo da cientista é o enevelamento errado de proteínas, que tem despertado o interesse de pesquisadores no mundo todo, já que esse erro está associado a doenças como Alzheimer, Parkinson e amiloidose sênio, que pode afetar o coração de 15% dos indivíduos com mais de 80 anos. A doutora Débora Foguel se dedica justamente a desvendar os mecanismos que levam uma proteína a mudar sua estrutura. E o currículo LATS, principal plataforma para a inclusão de atividades acadêmicas, publicações e pesquisa aqui no Brasil, terá uma aba indicando períodos de licença maternidade e paternidade. A novidade foi anunciada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Embora não tenha data confirmada para começar a funcionar, deve estar disponível nos próximos meses. As informações serão opcionais e a ideia é que os dados ajudem a entender o impacto do nascimento e adoção de filhos na carreira de cientistas. E o Facebook pode ganhar ainda neste ano uma aba dedicada para notícias de alta qualidade. Segundo Mark Zuckerberg, a ferramenta vai ser importante, pois vai ajudar as pessoas a obterem notícias confiáveis e a encontrar soluções que ajudem os jornalistas de todo o mundo a realizar o seu trabalho. Ao que parece, a aba de notícias será gratuita para usuários e, além disso, veículos poderão monetizar as matérias veiculadas na aba, algo similar com o que acontece nos vídeos dentro da plataforma. E o que você acha dessa ideia, hein? E você chegou a receber um link no WhatsApp que promete mudar a cor do mensageiro apenas com um toque ou clique? Então, não faça isso. Trata-se de um golpe de invasores russos que usam o link para instalar vírus que são difíceis de detectar no sistema. Para evitar cair nessa, sempre duvide de endereços que prometem coisas duvidosas e cheque a extensão da URL para ver o que vai baixar para o seu dispositivo. Além disso, mantenha um software de proteção atualizado para acrescentar uma camada extra de segurança. E veja bem de onde vêm as mensagens encaminhadas para o seu telefone. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8634 para compra, R$ 13,8655 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3298 para compra, R$ 4,3322 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. A inflação de fevereiro medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta de 0,67%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. As autoridades iranianas deram uma ordem de evacuação imediata de várias cidades do oeste, afetadas por inundações nesta segunda-feira. As enchentes aconteceram pela primeira vez, no dia 19 de março, no nordeste do país. As regiões oeste e sudoeste foram afetadas no dia 25 do mesmo mês. O diretor da Cruz Vermelha, na província de Lorestão, Sareim Rezai, informou que a organização perdeu contato com grande parte das cidades, onde quatro das cinco barragens acabaram transbordando com as inundações. 23 das 31 províncias iranianas foram afetadas pelas inundações, ou ainda vão vir a ser. O governo mexicano reiniciou, na segunda-feira, a entrega de vícios humanitários para os migrantes que entrarem pela fronteira sul do país. Esse anúncio ocorre em meio a novas tensões entre os Estados Unidos e o governo mexicano pela questão migratória. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou fechar a fronteira ao acusar o México de não fazer nada para frear a migração ilegal em direção ao território americano. E, em resposta, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que a melhor forma de enfrentar a questão é gerar oportunidades de emprego no sul do México e na América Central, de onde provém a maioria dos migrantes. O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira que o nome da nova era que vai marcar o reinado do imperador Naruito será Rei Uá. O termo é inspirado em um dos principais cânticos da coleção Maniushu de Uaka. a mais antiga poesia japonesa, compilada por volta do século VIII. O ministro, porta-voz do governo japonês, Yoshihide Shuga, informou que a palavra foi escolhida entre cinco outras. A nova era vai começar no dia 1º de maio, quando o príncipe herdeiro Naruito, de 59 anos, assumir o papel de imperador, após a abdicação um dia antes de seu pai, Akihito, que vai ser a primeira sessão do trono japonês em mais de 200 anos. Uma falha técnica afetou o voo de diversas companhias aéreas e causou atrasos nas decolagens nos Estados Unidos. Segundo a empresa de rastreamento de voos FlightAware, 1.798 voos domésticos e internacionais estavam atrasados. Acontece que um fornecedor de várias operadoras que gerenciam dados de planejamento de voo sofreu uma queda no serviço. A empresa emitiu uma ordem para manter os voos em terra por cerca de 40 minutos, no leste dos Estados Unidos. A Agência Federal de Aviação informou que o problema técnico foi resolvido. A Organização Mundial do Comércio anunciou que o crescimento mundial de mercadorias deve registrar uma desaceleração em 2019. O grupo considera que é urgente solucionar as tensões comerciais. Em setembro, a OMC já havia reduzido a previsão de crescimento do comércio mundial em volume para 2019 a 3,7%. A nova revisão, divulgada nesta terça-feira, é de um avanço de 2,6%. O diretor da organização, o brasileiro Roberto Azevedo, divulgou as novas informações na apresentação anual das perspectivas comerciais no planeta. E os parlamentares britânicos rejeitaram quatro alternativas ao acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May e a União Europeia colocadas em votação nesta segunda-feira. Foram votadas as possibilidades de uma saída do bloco somada à manutenção de uma união alfandegária com o bloco, a permanência do Reino Unido no mercado único europeu, a organização de uma votação popular sobre o acordo de saída britânica da União Europeia e a completa revogação do processo de saída, caso um acordo não seja alcançado. O Partido Trabalhista orientou parlamentares a votarem a favor da permanência no mercado europeu, mas o Partido Unionista Democrático disse que não apoiaria nenhuma das medidas votadas. Agora 11h47. Giro de Repórteres Integrantes da Força Nacional e Bombeiros de Minas Gerais vão atuar em Moçambique. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Integrantes da equipe de busca e salvamentos da Força Nacional de Segurança Pública e militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vão passar 30 dias em Moçambique, no Sudeste Africano, para auxiliar a população que foi atingida pelo ciclone. A tragédia que devastou o país com ventos de mais de 170 km por hora causou centenas de mortes, sem contar milhares de pessoas que ficaram desabrigadas. Os militares que foram escalados trabalharam nas buscas em Brumadinho e são especialistas em operações de salvamento e gestões de desastre, com experiências em casos de enchentes e inundações, podendo atuar nas atividades de planejamento e inteligência de busca, realizando mapeamento estratégico, georreferenciamento, busca aérea e outras tarefas. Além disso, dois aviões da Força Aérea Brasileira partiram do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Moçambique, levando medicamentos e insumos estratégicos. De acordo com o Ministério da Saúde, foram enviados 870 kg de carga, o que deverá atender até 3 mil pessoas por um período de até 3 meses. Cada kit tem antibióticos, antipertensivos e antitérmicos, como penicilina, amoxilina, paracetamol e soro para hidratação, além de materiais de primeiros socorros, como ataduras, gases, luvas, máscaras, seringas e esparadrapos. Na última quarta, autoridades de Moçambique anunciaram que o país vive um surto de cólera com mais de 130 casos anunciados. O receio agora é que a doença, transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados ou de pessoa para pessoa, se espalhe. Além disso, cerca de 2.700 pessoas estão com diarreia na região. As autoridades do país trabalham também com a possibilidade de que outras doenças, como tifo e malária, se alastrem. Reportagem Cíntia Moreira. Candidatos já podem solicitar isenção de taxa de inscrição do Enem 2019. Mais informações com o repórter Pedro Marra. Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2019, poderão pedir a isenção da taxa de inscrição, que é de R$ 85,00. O pedido pode ser feito até 10 de abril. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, só terão direito à gratuidade os estudantes que cursaram o último ano ou todo o ensino médio na rede pública, além daqueles que estudaram em escola particular, na condição de bolsista integral. Esses participantes terão de comprovar com documentos as respectivas condições sociais. Caso alguém informar dados falsos, sofrerá a eliminação do exame. O resultado da isenção será divulgado no site do Enem, no dia 17 de abril. Mesmo com benefício, o candidato também precisa fazer a inscrição regular. As inscrições para o Enem serão feitas entre os dias 6 e 17 de maio. Os candidatos devem pagar a taxa de inscrição entre os dias 6 e 23 de maio. Com duração de 5 horas e meia, o primeiro dia de prova, no dia 3 de novembro, terá conteúdos de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. No segundo exame, no domingo seguinte, será cobrado ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A prova terá 5 horas de duração. Vale lembrar que, neste ano, a equipe do Enem vai revistar os lanches dos candidatos. Outra novidade é para os surdos, deficientes auditivos e surdos cegos, que poderão indicar na inscrição se usam o aparelho auditivo ou implante coclear. O gabarito será divulgado em 13 de novembro, e o resultado sai em janeiro de 2020. Reportagem Pedro Marra. Bolsonaro afirma que vai abrir escritório de negócios em Jerusalém. Repórter Marques Araújo tem mais detalhes. Durante visita oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a criação de um escritório de representação comercial em Jerusalém. Segundo o presidente, o escritório será responsável pelas áreas de ciência, tecnologia e inovação em negócios. Bolsonaro também falou da parceria entre os dois países e disse que a relação, classificada por ele como um casamento, vai trazer benefícios para os povos de Israel e do Brasil. O primeiro-ministro do país israelense, Benjamin Netanyahu, também considerou a iniciativa importante. Para ele, pode ser o ponto de partida para a transferência da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Essa aproximação chamou a atenção da Palestina, que condenou a decisão do governo brasileiro de abrir um escritório comercial em Jerusalém. A autoridade palestina anunciou, inclusive, que vai chamar de volta seu embaixador no Brasil para conversar sobre essa situação. Em resposta, Bolsonaro afirmou que é direito dos palestinos reclamarem de sua intenção de mudar a Embaixada brasileira em Israel para Jerusalém. A declaração foi dada após o presidente sair de um almoço em um hotel de Jerusalém. O presidente Bolsonaro também agradeceu o apoio dado por militares israelenses que ajudaram nas buscas de vítimas em Brumadinho, Minas Gerais, após o rompimento da barragem da Vale. Na segunda-feira, o presidente brasileiro visitou a unidade de contraterrorismo da polícia israelense. A visita não pôde ser acompanhada pela imprensa nem pelos assessores de comunicação. O compromisso se assemelha à ida de Bolsonaro à Agência de Inteligência Americana, a CIA, em Washington, no mês passado. Nesta terça-feira, o presidente vai participar de encontro e almoçar com empresários. A previsão é de que Bolsonaro retorne ao Brasil na quarta-feira. Reportagem Marquesan Araújo. Projeto de lei que cria empresas simples de crédito e regime especial para startups aguarda sanção presidencial. Mais detalhes com o repórter Tiago Marcolini. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei que cria empresas simples de crédito. A ESC destina-se a operações de financiamento, de empréstimo e de desconto de títulos de crédito para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. As empresas só poderão funcionar com recursos próprios e a receita anual terá de ser de até 4,8 milhões de reais, mesmo limite de faturamento estabelecido para empresas de pequeno porte. A ESC funcionará no âmbito municipal, podendo-se estender a alguns municípios vizinhos ao local de onde esteja situada. A ideia é ampliar a oferta e tornar o crédito mais barato. Para os apoiadores da matéria no Congresso, a ação é importante para melhorar o ambiente de negócios e estimular a economia. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirma que a criação da empresa simples de crédito é positiva, para deixar o sistema financeiro de crédito mais competitivo. Enquanto o governo brasileiro não admitir novos bancos de varejo para poder estabelecer uma concorrência no sistema financeiro de crédito, que possa efetivamente representar taxas de juros menores para os micro e pequenos empresários, lamentavelmente continuaremos ainda fazendo discursos nessa direção. O projeto de lei ainda cria o InovaSimples, regime especial simplificado para empresas que se declararem startups ou empresas de inovação. Pelo texto aprovado, as empresas fazem todo o processo de criação e encerramento das atividades pelo site do governo federal, no mesmo ambiente digital do portal do empreendedor. Para abrir a empresa, o titular precisará preencher uma ficha cadastral na internet e, após o preenchimento do formulário, será gerado automaticamente o número do CNPJ e a abertura da conta bancária para a captação de capital. Para a advogada tributarista Priscila Faricelli, o projeto de lei vai de encontro à necessidade de simplificação tributária no país. Isso vem um pouco em linha com essa necessidade brasileira, institucional, de simplificar não só o sistema tributário, como as obrigações tributárias. É algo louvável, porque tudo que venha para simplificar o nosso modelo tem que ser homenageado, mas, sim, precisaria pensar com mais seriedade num sistema um pouco mais abrangente. O projeto de lei que institui a empresa Simples de Crédito e o InovaSimples segue para a sanção presidencial. Reportagem Tiago Marcolini. Rio Esportivo. Olá, Lohane Alvim. Fluminense tem desfalques confirmados, Lohane Alvim. Isso mesmo, Cláudio Soares, bom dia. Bom dia, Adriano. O zagueiro Léo Santos vai desfalcar o Fluminense no jogo desta quarta-feira contra o Luverdense pela terceira fase da Copa do Brasil. Com uma tendinite patelar no joelho direito, o jogador não vai viajar com a delegação tricolor para Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, onde será disputada a partida. Léo Santos vinha sendo escalado como titular pelo técnico Fernando Diniz desde a lesão de Digão. E o treinador tem como opções para formar a dupla de zaga, com o Matheus Ferraz, os reservas Nino e Frazão. Além dos zagueiros Léo Santos e Digão, o Fluminense também não pode contar com Paulo Ricardo no setor. O defensor se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. E uma notícia nada boa para os torcedores do Vasco. O clube pode ter um importante desfalque para a semifinal do Carioca contra o Bangu no próximo domingo. O zagueiro Leandro Castan realizou o exame nesta segunda-feira, que constatou uma lesão na coxa esquerda. O Fluminense Maltino não informou a previsão de retorno do jogador, apenas que ele já iniciou o tratamento. E com isso, a participação do zagueiro no confronto que vale vaga na final do Campeonato Carioca contra o Bangu no domingo é incerta. E caso não tenha condições de jogo, Castan deve dar lugar para Ricardo Graça, assim como aconteceu na decisão do segundo turno contra o Flamengo. E lembrando que como foi campeão da Taça Guanabara, o Vasco tem vantagem do empate na semifinal contra o Bangu. Antícia chata, né gente? É, é mesmo. E a revista France Football publicou em sua edição semanal o ranking dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo por ano. O argentino Lionel Messi, claro, lidera a lista com ganhos de 130 milhões de euros. Muita grana, Lohana. Pois é, cerca de 561 milhões de reais entre salário, bônus e outras receitas como de publicidade. O craque do Barcelona manteve o topo depois de superar no ano passado o português Cristiano Ronaldo da Juventus, de novo em segundo lugar da lista com a soma de 113 milhões de euros, que equivale a 487 milhões e 700 mil reais. O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, completa o top 3 com a soma de 394 milhões e 900 mil reais ao ano. E essas foram as notícias esportivas de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. 11,58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. A tarifa do metrô Rio sobe de 4,30 reais para 4,60 reais a partir de hoje. Servidores municipais do Rio de Janeiro recebem salário hoje. Ministério da Educação prorroga até sexta-feira prazo para alunos concluírem inscrição do FIES após falha no sistema. Mais de 60 barragens vão ser interditadas por problemas de estabilidade. Organização Mundial do Comércio prevê desaceleração mundial em 2019. Parlamento Britânico rejeita quatro alternativas de acordo do Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira. Pedro Marra. Marquesan Araújo. E Tiago Marcolini. Redação Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica Cléber Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.